O mundo da música perdeu uma das maiores vozes do grunge. Morreu aos 52 anos o cantor Chris Cornell. O corpo foi encontrado num hotel em Detroit, nos Estados Unidos. Exames feitos por peritos da polícia de Detroit apontam. O músico cometeu suicídio. Chris Cornell havia acabado de se apresentar na cidade com o Soundgarden, banda que o levou ao estrelato nos anos 90. Segundo os legistas, o vocalista teria se enforcado no quarto onde estava hospedado. Chris era conhecido por expressar como ninguém sentimentos como raiva, ódio, saudade. Uma das canções mais famosas do Soundgarden, Black Hole Sun, fala sobre depressão. A música garantiu o Grammy de melhor performance metal ao Soundgarden em 1995. Com a banda foram seis álbuns, dois prêmios Grammys e mais de 22 milhões e meio de CDs vendidos. Em 2001, ele entrava de cabeça num projeto audacioso. Uma super banda com integrantes do Rage Against the Machine, Walter Slave. Foram 10 milhões de discos vendidos pelo mundo. Mas, em 2007, a banda parou. A carreira solo também foi cheia de sucessos. É dele a música tema de Cassino Royale, o primeiro filme de James Bond com o ator Daniel Craig. Em março desse ano, Chris lançou a música The Promise, trilha do longa de mesmo nome. O Leitura Dinâmica se despede com imagens da última apresentação feita por Chris Cornell nesta quarta-feira em Detroit, nos Estados Unidos. Fica agora com a Mauri Júnior, uma ótima noite pra você. Tchau, tchau.